Salve rapaziada, beleza? Ramon 3D trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar atualizando vocês aqui da série do zero ao topo, tá? Lembrando que eu não tô em live nesse momento, tô gravando esse vídeo em off, então vou atualizar vocês aqui o que eu tô fazendo aqui. Atualmente eu li, rapaziada, tô com 374 mil coins, mas eu tenho mais coins que isso, vou mostrar aqui o que eu tô investindo, tá? Antes de eu começar aqui a passar as dicas, rapaziada, peço a você que deixe seu like embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que eu tô passando pelo aqui, beleza? Outra coisa que eu queria avisar pra vocês, rapaziada, que talvez eu não vou fazer mais live, tá? Toda série que eu for trazer aqui, eu vou trazer aqui, vou gravar tudo que eu tô fazendo em off e vou mostrar pra vocês aqui em vídeo. Lembrando que eu quero focar bastante aqui no YouTube, que eu vou trazer pelo menos 3 vídeos por dia aqui pra poder ajudar vocês aí. E claro, a série do zero ao topo vai continuar, rapaziada. Então é muito importante, rapaziada, que você deixe seu like se você quer realmente que eu continue aqui com essa série pra poder ajudar vocês, tá? Vou mostrar aqui o que eu tô investindo, o que eu tô fazendo no meu dia a dia, pra você também poder fazer, tá? Possivelmente você vai tá vendo esse vídeo aí, possivelmente por volta de manhã ali, né? Na segunda-feira. Vai dar tempo ainda pegar, então pega o quanto você tá vendo esse vídeo, já pega essas cartas aqui, guarda no seu clube. Mesmo que você esteja vendo esse vídeo, sei lá, mais pra frente, se ela estiver ali mais ou menos com o mesmo preço, as cartas que eu passar aqui, o centro que eu passar, você pode tá pegando tranquilamente, tá bom, rapaziada? Mas outra coisa, rapaziada, que eu queria alertar e avisar vocês também. Atualmente, rapaziada, estamos aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Estamos quase pegando aqui nosso lucro de transferência chegando a 1 milhão, rapaziada. Estamos aqui com 734 mil de lucro de transferência. Tô com algumas cartas investidas que eu já vou mostrar, tá? E essa aqui, Majo, aqui, é um dos nossos alunos lá do grupo de trade. Tem várias pessoas aqui do nosso grupo de trade. Se você quiser fazer parte do meu grupo, onde eu ensino quais cartas eu tô pegando pra lucrar desse jeito, o link vai tá aí abaixo, é só clicar e fazer direto comigo, beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, sem mais enrolação, tá? Se ficar algum erro de gravação, vou tentar ali editar, tá? Mas é isso, vou tentar ser mais direto e objetivo aqui, vou passar alguns investimentos que eu tô fazendo, tá? Lembrando que essas dicas, eu passei lá no meu grupo de trade, eu passei várias dicas além dessa, né? Então, bora lá, rapaziada. Porra, Ramon, o que que você tá investindo aí nesse momento? Rapaziada, minha renda, é, gastite, rapaziada. Bom, tô pegando algumas cartinhas aqui, eu vendi esse aqui sem querer. Tá, tô pegando aqui um pouco de guirimaldo, rapaziada, por conta que é uma cartinha interessante, né? Pra poder tá colocando ali no time, tá? 1,084, tá? A preço aqui de descarte, eu decidi investir um pouco de coins nele, tá? Não investi muito, tá? Se você quiser pegar aí, eu peguei por 2,200, como vocês podem acompanhar aqui, tá? Também peguei aqui os arrasinho, o pique forte, eu vou mostrar aqui os valores que eu peguei ele, tá? O pique forte, eu snipei ele, rapaziada. Snipei não, perdão. Peguei ele no lance, por 700 moedas. Tá? Ele tá 1.300, eu poderia vender agora, mas ele pode valorizar um pouquinho mais. Os arrasinho, a mesma coisa, tá? Peguei aqui, ó, por 900 moedas. O Antony também. O Antony eu peguei por 1.000 moedas. Ele tá 1.300 agora, eu poderia vender agora, mas eu vou esperar um pouquinho. Porque ali na quinta-feira, a rapaziada vão, como é que fala? Vai jogar WL. Também peguei algum Gomes, rapaziada. Paguei aqui 1.000 coins no máximo ali, né? Impossível aí, valorização dessa carta. Peguei bastante dele, como vocês podem ver, tá? Vou mostrar aqui o que eu investi mais. O que eu vou, eu vou passar alguns regros aqui pra vocês também estarem investindo. Peguei também esse Fábio Vieira, rapaziada. Eu paguei ali 700 moedas nele, tá? Peguei vários dele aqui, ó. Vários, vários mesmo. Também peguei aqui, ó. Esse aqui põe um filtro de Sniper, rapaziada. Esse aqui eu não recomendo você pegar agora, tá? Eu tava testando essas cartas aqui, mas não tá saindo, tá? Daqui a pouco eu relisto ela. O Chaves Simon também é a mesma coisa. Eu não recomendo pegar agora, né? Mas se você quiser pegar, eu pegaria por 700 moedas, 750, tá bom? Clóssima é a mesma coisa, né? Peguei ali por 1.300. Ele deu uma caída. O mercado em geral deu uma caída, né? Mas tá tudo bem. E é isso, rapaziada. Agora eu vou passar alguns filtros aqui, né? Que eu tô investindo e vocês podem tá investindo também. Lembrando que essa dica já saiu lá no meu grupo de trade em primeira mão. Se você quiser fazer parte, já falei, o link vai tá aí abaixo. Você pega antecipadamente, né? E não corre o risco dessas cartas valorizar antes de você pegar, beleza? Já separei algum filtro aqui pra vocês, rapaziada, tá? Olha lá. Eu tô pegando aqui esse filtro aqui, tá? Do Arsenal. Pô, irmão, pra que você tá pegando esse filtro? Rapaziada, essa carta aqui em específico do Arsenal, que é o Fabio Vieira, né? Ela, sempre que vem algum DME dando pé, que ela tem uma valorização por conta de ser da Premier League e tem uma nacionalidade boa e também é uma posição bem utilizável nos DMEs, rapaziada. Então, possivelmente, essas cartas sobem de preço, tá? Então, é bem interessante você pegar ela, tanto pra grandes confrontos ou como DMEs diários que dão packs, tá? Mas lembrando que a gente pode ter aí um Arsenal e Master City no final de semana, rapaziada, que é bem interessante pra você tá lucrando com ele. Então, por isso que eu decidi pegar ele. Claro que tem outro filtro aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas esse é um desses. Vou pegar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês, tá? A série é completar essa, rapaziada. Então, por favor, rapaziada, deixa o likezão aí, compartilha com um amigo, pô. Vou tentar trazer essa série aqui diariamente, tá? De tudo que eu tô fazendo em off, tá? Não sei se eu vou continuar as livesinhas. Eu vou gravar um vídeo explicando o porquê, rapaziada. Talvez amanhã eu já grave, já, né? Vai explicar pra vocês aí essa questão, tá? Eu sei que muita gente gosta do meu conteúdo, gosta das minhas livesinhas, mas eu vou explicar mais pra frente, tá? Como vocês podem ver aqui, rapaziada, peguei bastante dele. Comecei a pegar agora, né? Porque eu queria gravar esse vídeo aqui pra vocês. Por isso que eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Pô, Ramon, mas quantas coisas você investiu ao total? Rapaziada, eu investi cerca de 650 mil, tá? Eu vou, quer dizer, eu vou começar a investir, investir a metade, né? Então, é nesses filtros que eu vou tá colocando a minha grana, tá, rapaziada? Outro filtro bacana aqui, ó, é o inglês, rapaziada. Eu indico essa carta aqui, tá? O Nikita é legal, mas tenta pegar aqui o Dimitio Oi, por ser um overar um pouquinho mais alto, tá? Então, eu recomendo você tá pegando ele aqui. Pra ficar mais alto, o mais fácil, o filtro, você pode botar aqui a posição de origem dele, né? Oi, filtro tá pelo nome dele, tá, rapaziada? É um filtro bacana também, tá? Lembrando, né, que eu vou passar aqui todos os filtros que eu tô pegando, tá, rapaziada? Eu vou pegar, já aproveitar, eu vou pegar umas cartinhas dele. Tô pagando 750 aqui, rapaziada, tá bom? Calma aí que eu vou dar uma pausada, rapaziada. Pausei aqui pra pegar uma vinha, rapaziada, porque, calma, né? Falar, 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 câncer. Bora lá, rapaziada. Então, ó, eu vou pegar aqui algumas cartinhas. Então, rapaziada, uma outra coisa que eu falo pra vocês, se você tá assistindo o vídeo, não pula o vídeo, rapaziada, porque sempre ali no meio do vídeo, eu sempre tô passando dicas interessantes. É todos os filtros que eu passar aqui, você vai pegar, tá? Então, se puder também, ó, já compartilha, tá ligado? Então, bora, é, eu tô pegando pelo, compre já mesmo, rapaziada, tá? Mas recomendo vocês aí tentar pegar pelo lance mais barato, tá? E a questão do PC, rapaziada, o PC é um pouquinho mais caro, tá? Então, tenta pagar um pouquinho. Pô, Ramon, no PC tá saindo 800 moedas no compre já, compensa? Sim, porque no PC é mais escasso, rapaziada. Então, é mais seguro, quando sobe, sobe muito, tá? É outro filtro bacana, rapaziada, que eu passei pra rapaziada, também é do Asino, tá? Mas não o Asino, é, brasileiro, é brasileiro, não, é brasileiro sim. Não, viajei, rapaziada. É o Asino, mas só que o Asino, né, feminino, rapaziada. É isso que eu quis dizer. Quem pegou aí a última dica de trade que eu passei dos grandes confrontos, as cartas femininas bateram 5, 10, teve carta batendo 10k, rapaziada. Quer dizer que essa carta vai bater? Não, rapaziada. Pode ocorrer, tá? Mas tenta pegar um pouquinho também desse filtro aqui que eu vou passar pra vocês. Eu recomendo vocês pegarem da mesma nacionalidade da liga, né? Por caso não vinha esse time em específico, você consegue estar vendendo por conta da nacionalidade da liga, tá? Ó, tô pegando aqui a 750, tô pegando aqui ao vivo, rapaziada. Tô gravando esse vídeo, já tô pegando aqui com vocês, tá? Se o vídeo ficar um pouquinho longo, peço desculpa a vocês, tá? Mas é pra ficar completão, rapaziada, pra vocês, tá? Meu PC não é muito bom pra editar, então eu vou ter que gravar aqui diretaço, rapaziada, tá? Mas eu vou tentar ser mais objetivo possível, tá, rapaziada? Peguei algumas cartinhas aqui. Ó, acabou de dar o erro de... Aqui, rapaziada, eu vou ter que fazer o lance infinito. Pô, Ramon, o lance infinito ainda tá funcionando? Sim, tá funcionando. Olha a dica que eu vou dar agora no meio do vídeo, rapaziada. Se você assistiu aí, ó. Por isso que é importante você não pular o vídeo. Você vai fechar o jogo, tá? Você vai entrar aqui no Ultimate Team, certo? Novamente, fechar, eu recomendo fechar o jogo, rapaziada. Pra fazer completar, só não vou fechar aqui pra não demorar muito, tá ligado? Não tem como eu ficar pausando toda hora aqui, senão fica uma coisa muito picotada aqui no programa mesmo, tá, rapaziada? Não vou editar esse vídeo, eu vou mandar direto pra vocês, beleza? Até agora eu não errei, então tá suado. Certo? Vocês vão vir aqui direto em Objetivo, certo? Depois que você clicar em Objetivo, você vai tentar resgatar alguma carta, rapaziada. Não tem como ser PEC, tá, rapaziada? Tem que ser carta. Eu deixei aqui já preparado já pra isso, porque eu sabia que eu ia precisar. É esse aqui, rapaziada, ó. Cadê? Vou procurar aqui, rapaziada. Ó. Ah, esse aqui, rapaziada. Isso aqui é uma carta que leva a gente pro cemitério. Então a gente consegue, sim, tá dando lance, rapaziada. Então, ó. Vou mandar aqui, certo? Vou sair. Exatamente isso, rapaziada. Depois de sair, você consegue continuar dando lance, rapaziada. Vamos ver se tá funcionando, né? Antes tá funcionando, né? Vamos ver se tá funcionando. Isso aqui vai funcionar, vai funcionar ao vivo, né, rapaziada? Então bora lá. Botei aqui, feminino. Opa. Tá mal, volta lá. Feminino do Arsenal. E aqui vem buscar a 750. Bora lá, rapaziada. Vê se tá funcionando. Ah, não esquece, rapaziada. Ouro comum, tá? Ouro comum. Certo? Só vou comprar mais alguns aqui. Opa. Esqueci de mais um detalhe. Inglês, rapaziada. Certo? Ó, já tem até poucos cartas. Tá funcionando ainda, rapaziada. O único problema, rapaziada, é que vocês vão ter que deixar aquelas cartas nos objetivos. Essa é a única forma de fazer um lance infinito, rapaziada, tá? Então fica ligado nisso aí. Então deixa aquelas cartinhas ali. Pra na hora que você for precisar, tá? Se você não for aquele cara se estimado em resgatar tudo que tá ali, né? Essa é a única forma de que tá funcionando atualmente, rapaziada. Vamos lá pro próximo filtro pra não ficar um vídeo muito longo. E aí depois eu termino de pegar minhas cartas em off, né? Outro filtro que eu posso passar pra vocês, rapaziada, que é bem interessante. É aqui o próprio, né? Premier League. O time que vai jogar contra, rapaziada. É o City. Lembra que essa dica já saiu lá, viu, rapaziada? Tô passando aqui, mas vocês tão pegando em segunda mão, rapaziada. Só que tem mais dica, rapaziada. Não tem como passar tudo aqui. Que é muita coisa, rapaziada. E lá no WhatsApp você vai pegar. E ainda tem meu suporte, rapaziada. Eu gosto de pegar em inglês aqui, rapaziada. Mas no City ele sempre sobe. Então, independente da nacionalidade de jogadores do City, que é uma ótima valorização, tá, rapaziada? Sempre por conta de DMS, né? Então, presta atenção. Tô pegando aqui a 750. Tá, eu vou tentar passar logo outros filtros, né, rapaziada? Pra ficar uma parada mais completassa, né? Outro filtro interessante que vocês podem pegar. Lembrando que o do City eu tô pegando a 750. No PC vocês podem pegar ali 800 moedas, tá? Ou um pouquinho mais caro se você não estiver conseguindo encontrar, beleza? Mas não deixa pra cima da hora, tá bom? Esse investimento aqui a gente vai tá vindo lá pra quinta-feira. Ou se você pode ir ali, como é que fala? Eu vou atualizar vocês aqui pelo YouTube, tá, rapaziada? Mas se vocês puderem ir acompanhando, né, durante a semana aí, as cartas que você pegou. Caso venha algum pack ali, dando... Um pack bom dano. Um bom pack dano. Um bom DME de dano pack, rapaziada. Valoriza bastante, beleza? Ó, rapaziada. Mesma forma aqui, vai aqui na liga feminina, tá? Mante City, né? Bora lá. Certo? Ó, vou... Mesma coisa, rapaziada. Eu gosto de pegar aqui na mesma liga da nacionalidade, tá? Na nacionalidade da mesma liga, tá, rapaziada? Então, bora lá, ó. Aqui é sem enrolação, rapaziada. Que é... Aqui que se errar é ao vivo, tá? Então, ó, sem cortes, nem nada. Pra mostrar pra vocês o dia a dia de um trader, né, rapaziada? Essa é a série que eu sei que vocês estão curtindo muito. Então, eu vou continuar com ela, tá, rapaziada? Então, é muito importante. Se você não deixou seu like, eu sei que eu tô chato de pedir isso. Mas ajuda no engajamento, rapaziada. Se você quer que eu continue com a série, tá bom? Bora lá, rapaziada. Pegou o filtro aí, rapaziada. Vamos pro próximo pra não ficar um vídeo muito longo. E já tá um vídeo... Não vou dizer muito tão longo, né, rapaziada? Tá um vídeo maneiro, didático, né? Ó, certo? Já passei aqui pra vocês dos dois sit. O que é que eu posso passar agora pra vocês também, rapaziada? Bom, interessante aqui, né? Você também pegar esse filtro aqui, rapaziada. Premier League, né? Eu gosto também, rapaziada, de deixar esse filtro aqui, ó. De pegar esse filtro aqui, que é bem interessante, ó. Estão saindo a 500 moedas, rapaziada. Esse filtro aqui, eu gosto muito, porque ele oscila muito. Tem hora que tá muito caro, tem hora que tá muito barato, né? O filtro que eu gosto, né? São essas nacionais daqui da PL, tá? Inglês. É um que eu pego bastante, rapaziada. Ó, como vocês podem ver que tem carta aqui do Lívia. Interessante, né? Então, ó, vocês podem pegar aqui tanto no lance como no complete já, rapaziada. Vou pegar aqui alguns no complete já pra mostrar pra vocês, rapaziada, certo? Mas sempre tenta pegar ali, ó. Cartas de um pouquinho de overall mais alto, porque pode precisar. O L8, eu gosto muito, rapaziada. A carta dele oscila muito, bate ali 800, 900 moedas. Você consegue, ele tá lucrando bacaninha. E se vier algum DM dando pack, que por enquanto tá bem fraquinho, né? Não tá vindo tantos packs assim pra gente, né? Mas quando começa a vir esse spec, rapaziada, essas cartas oscila muito, rapaziada. Oscila assim, eu falo de lucro, tá? Tipo, ela sobe em bastante, né? Então, fica ligado nisso, rapaziada. Outro filtro que eu gosto também, rapaziada, que eu mostro aqui pra vocês. Eu vou estar atualizando vocês do que eu fizer aqui, rapaziada. Se vendeu, se não valorizou. Então, fica ligado que eu vou estar fazendo todos os dias, rapaziada. Uma análise de mercado com carta que valorizou, com carta que caiu. Então, se você quer, comenta aí abaixo. Pô, amonto. É interessante. Traz aí esse vídeo aí de análise de mercado, né? Eu vou ficar feliz em ter seu feedback, tá, rapaziada? Vamos lá, deixa eu terminar de passar outro filtro, rapaziada. Ó, outro filtro bacana de vocês pegarem também. Eu gosto muito, rapaziada, né? É esse aqui, rapaziada. Essas duas cartinhas, tanto do Pereira aqui, quanto do Coutinho, né, rapaziada? São carta bem interessante pra trade, mano. Eu gosto mais do Coutinho, porque se tratar de um overall mais alto. Mas a do Andrés Pereira também é interessante, tá? Eu tentaria pegar pelo lance aqui, 350, 400, 500 moedas no máximo ali. Tá de boa. Se der pra deixar essas cartas listadas a 800, 900, vocês conseguem estar pegando. Vou pegar alguns aqui só pra mostrar pra vocês. Mas também eu vou estar investindo em algumas cartas dessas, tá? Eu gosto de ver se ficar bastante meus investimentos. Não fico preso a um investimento só, tá, rapaziada? E ali eu vou acompanhando durante o dia. E vou atualizando tanto a rapaziada do meu grupo, como a rapaziada daqui do YouTube, tá, rapaziada? Tem um canal no Discord, não, perdão, rapaziada. No WhatsApp, que é minha comunidade, tá? Eu vou tentar deixar o link nos próximos vídeos, rapaziada. Aí abaixo, tá? Pra você estar entrando se você não faz parte, né? Se você, possivelmente, muita gente já está participando. Mas se você não estiver participando, eu vou deixar aí abaixo. No próximo vídeo, não sei se é nesse, tá? Pra você estar entrando na comunidade, tá bom? É uma comunidade gratuita. Lá eu consigo estar avisando algumas coisas que valorizou ou não, tá, rapaziada? É isso, rapaziada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu posso atualizar vocês aqui. Eu posso estar passando pra vocês, rapaziada. Bom, cartas, meta, semi-meta. Eu acho interessante estar investindo. Mas como eu já passei muito investimento aqui, rapaziada, eu vou deixar pra um outro vídeo específico, tá? Mas o que eu vou fazer aqui, rapaziada, é isso. Basicamente, tá? Vou investir ali em todas as minhas coins que eu tenho aqui entre esses filtros. Tanto do City, como do Arsenal, né? Como também esses filtros aqui de meio da Premier League. É esse primeiro trade que eu estou fazendo. Pô, Ramon, o que você fez em off? Pra avisar vocês. Rapaziada, eu tenho feito bastante trade massivo e trade flutuação. Como assim, Ramon, trade flutuação? Como vocês podem acompanhar ali na minha lista, rapaziada, vocês viram algumas cartas ali, que essa carta aqui eu listei até errada, eu listei ela por 850, eu listei ela mais barata. Mas bastante carta que eu vendi aqui, ó. Deixa eu te mostrar pra vocês. Ó, como vocês podem ver aqui, eu já até deixei algumas listadas, né? Eu sempre estou deixando aqui algumas cartinhas listadas, até que eu listei até errada. Eu ia por listar aqui, um pouquinho mais caro, 1900, como eu tinha listado, certo? Essa aqui é a mesma coisa, o Gomes, ó. Sempre tá saindo, rapaziada. É esse trade que eu tenho feito em off, tá? Pra atualizar vocês, né? Do que eu tenho feito, né? E como antes vocês sabem, né? Estamos quase batendo 1 milhão mais linha aí, rapaziada. Com duas semaninhas de trade aí, graças a Deus, né? Então, bora que bora. Fico feliz de ajudar vocês, rapaziada. Não esquece aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se puder também compartilha esse vídeo pra ajudar o amigo, tá? Espero que você tenha gostado. E eu fui! Se inscreve no canal, ativa o sininho.